A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, seu cabelho! Para de encorrer! Até o triste fim! Ah, é tarde para se retirar! Vamos, chegue mais perto. Nada. Nada. Muito bem, bruxo. Você venceu. Mas, talvez, queira me contar por que se meteu num assunto que não é seu. Eu queria... evitar derramamento de sangue. Ora, ora, o bruxo do coração de ouro. Ainda que seja desagradável, é um lado bom. Agora, sabe que não perco a cabeça fácil. Soltem-no. Está se safando barato. Soltem-no. Se inscreva. Se inscreva. E. Obrigado.